Eu te demo de Platão, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se quiser adquirir o livro, confira o link na descrição. Crichton, Sócrates, Eu te demo, Dionísio Doro, Clínias, Ctesipo. Crichton, quem era, Sócrates, aquele com quem conversavas ontem ano liceu? Decididamente, uma grande multidão vos cercava, de modo que eu, querendo escutar, ainda que me aproximando, nada pude ouvir de distinto. Debruçando-me entretanto sobre os outros, consegui ver, e pareceu-me ser um estrangeiro aquele com quem falavas. Quem era? Sócrates, de qual dos dois exatamente perguntas, Crichton? Pois eram dois, não um. Crichton, esse de quem falo estava sentado à direita, o terceiro a contar de ti. Entre vós, dois estava o menino de Axíoco. Pareceu-me ter se desenvolvido realmente muito, Sócrates, e não diferir muito em idade do nosso Crichtóbulo. Só que este é franzino, enquanto aquele é bem crescido para a sua idade, e de bela e nobre aparência. Sócrates, E eu te demo, Crichton, esse de quem perguntas, enquanto que estava sentado à minha esquerda o irmão dele, Dionísio Doro, e também este participa das discussões. Crichton, não conheço nenhum dos dois, Sócrates. Alguns novos sofistas também estes, segundo parece. De onde são? E qual é seu saber? Sócrates, quanto à sua origem, como eu creio, eles são de algum lugar daqui, de Cuius, mas emigraram para Túrio. Estando banidos por Endelá, já há muitos anos moram por estas bandas. Sobre o que perguntas, o saber deles, é uma maravilha, Crichton. Os dois são simplesmente, sábios em tudo, e eu ignorava até aqui o que fossem os pancratiastas. Pois esses dois são, certamente lutadores de tudo, não como eram os dois Acarnanês, os irmãos pancratiastas. Pois, estes só eram capazes de lutar com o corpo, enquanto aqueles são, em primeiro lugar, habilíssimos com o corpo e na luta na qual é possível dominar a todos, pois são sábios consumados em lutar com armas, e capazes de nisso fazer sábio a outrem, desde que lhes pague um salário. Em seguida, no que concerne a disputa nos tribunais, são ótimos, tanto para sustentar o litígio, quanto para ensinar outrem a falar e a redigir discursos tais que apropriados aos tribunais. De fato, até o presente, eram hábeis só nessas coisas, agora entretanto colocaram o remate na arte do pancrácio. Pois, a luta que lhes restava por exercer, essa agora eles realizaram plenamente, de modo que ninguém será capaz de sequer erguer-se contra eles, de tal forma tornaram-se hábeis em lutar com palavras e em refutar completamente o que, a cada vez, é dito, de forma semelhante, se for falso e se for verdadeiro. Assim sendo, Críton, eu, de minha parte, estou com intenção de entregar-me nas mãos desses homens, pois eles dizem que, em pouco tempo, fariam qualquer outra pessoa hábil nessas mesmas coisas. Críton, como assim, Sócrates? Não temos a idade. Que já sejas velho demais. Sócrates, nem um pouco, Críton. Tenho uma prova suficiente, e um estímulo, para não temer. E que esses dois eles mesmos, sendo, por assim dizer, velhos, iniciaram-se nesse saber que eu desejo, a herística, o ano passado, ou o retrasado, ainda não eram sábios. Mas eu, uma só, coisa temo. Não vai eu acarretar uma afronta aos estrangeiros, como o Fisa Kono, filho de Metróbio, o citarista, que me ensina até hoje a tocar a cítara. Vendo isso, então, as crianças, meus condiscípulos, morrem de rir de mim, e chamam a Kono professor de velhos. Não vá, pois, alguém fazer a mesma afronta também aos estrangeiros. Mas eles, provavelmente temendo justamente isso, talvez não estejam dispostos a me aceitar. Mas eu, Críton, persuadi outros velhos a frequentar Konoá, como meus condiscípulos, e tentarei persuadir outros a frequentar estes dois aqui. E tu, por que não os frequentas comigo? Como os chamarias para eles, levaremos teus filhos? Pois, cobiçando a estes, sei que também a nós educarão. Críton, mas nada o impede, Sócrates, se bem te parecer. Mas, primeiro, explica-me-o, que é o saber desses homens, para que eu saiba o que é que vamos aprender. Sócrates inicia a narração das conversações em que tu amam parte e ele mesmo, Clínias, Ctesipo, eu te demo e Dionisodoro, Sócrates, não tardarás em ouvir. Pois não poderia dizer que não prestei atenção a eles. Ao contrário, tanto muito prestei atenção, quanto me recordo muito bem, e tentarei contar-te absolutamente tudo, desde o começo. Pois, graças a um Deus, acontecia estar eu sentado ali justamente onde me viste, no vestiário, sozinho, e já tinha a intenção de levantar-me. Mas, erguendo-me eu, surgiu o meu costumeiro sinal demoníaco. Novamente então me sentei e pouco depois entraram aqueles dois, eu te demo e Dionisodoro, e muitos outros ademais com eles. Discípulos, pareceu-me. Tendo entrado, os dois perambulavam pela pista coberta. E, não tendo, ainda dado duas ou três voltas, eis que entra Clínias, esse que dizes ter se desenvolvido bastante, dizendo com isso a verdade. Atrás dele, um bem grande número de apaixonados, entre outros que fizipo, um jovenzinho pânio, de bela e nobre natureza, exceto que é impetuoso, por ser jovem. Vendo-me, então, da entrada, sentado sozinho, Clínias veio diretamente a mim, e sentou-se ao meu lado, à direita, como dizes justamente. E, vendo, Dionisodoro e eu te demo, primeiro parando, puseram-se a conversar entre eles, lançando um olhar após outro para nós, é que, de fato, eu prestava muita atenção neles. Em seguida, aproximando-se ambos, um deles, eu te demo, sentou-se ao lado do menino, e o outro, ao meu lado, à esquerda. Os demais sentaram-se, cada um como calhou. Cumprimentei-os, então, pois fazia tempo desde que os tinha visto. Depois disso, disse a, Clínias, Clínias, estes dois homens aqui, Eutidema e Dionisodoro, são, seguramente, sábios, não em coisas pequenas, mas nas grandes. Com efeito, conhecem tudo a respeito da guerra, todas as coisas que, a quem vai ser um bom general, é preciso conhecer. Táticas e comando dos exércitos, bem como lutar com armas. Mas são capazes também de torná-lo apto a prestar assistência a si mesmo nos tribunais, se alguém cometer uma injustiça contra ele. Tendo então dito essas coisas, fui olhado com desdém por eles. Ambos puseram-se então a rir, olhando um para o outro, e disse eu te demo, não, Sócrates, já não é disso que cuidamos. Servemo-nos, antes, dessas coisas como acessórias. E eu, espantando-me, disse, deve ser uma bela coisa essa vossa ocupação, penso, se acontece coisas dessa magnitude, serem acessórias para vós. Pelos deuses. Dizem-me o que é essa bela coisa. A virtude, Sócrates, disse ele, é o que acreditamos ser capazes de transmitir melhor, e mais rapidamente que qualquer outro homem. Zeus. Que coisa dizeis? Disse eu. Onde fizestes esse achado? Pois, sobre vós, eu, ainda pensava, como dizia há pouco, como sendo hábeis sobretudo nisto, luta com armas, e isso é o que dizia a vosso respeito. Pois, quando aqui vistes uma vez anterior, lembro-me de ser isso o que vos dois declaráveis. Se agora, pois, verdadeiramente, tem dizer essa ciência, sede-me propícios, pois eu, de minha parte, é simplesmente como há dois deuses que me dirijo a vós, pedindo que me concedais perdão pelo que foi dito antes por mim. Vê de lá, entretanto, eu te demo, e Dionisodoro, se falais a verdade, pois, diante da grandeza da declaração, não é nada de admirar que não se acredite. Mas fica bem sabendo, Sócrates, que é assim mesmo. Cumprimento-vos então, de minha parte, por essa aquisição, bem mais que é o grande rei pelo seu poder. Dizei-me, porém, se tendes a intenção de fazer uma demonstração desse vosso saber, ou de que maneira foi deliberado por vós. E para isso mesmo justamente que aqui estamos, Sócrates, para fazer uma demonstração e para ensinar, se alguém estiver disposto a aprender. Mas, que estão dispostos todos aqueles que não têm esse saber eu vos garanto. Eu em primeiro lugar, em seguida Clines que aqui está, depois de Nostesito ali, e todos estes outros, disse eu, mostrando-lhes os apaixonados de Clines. Estes encontravam-se já postados à nossa volta. Com efeito, aconteceu estar Ctesipo sentado distante de Clines, e, segundo me pareceu, como acontecia estar Eutidemo, que conversava comigo, debruçado para frente, obscurecia ele a Ctesipo à vista de Clines, que estava entre nós, e então, querendo Ctesipo contemplar o jovem, e, ao mesmo tempo estando desejoso de ouvir, pondo-se de pé, foi o primeiro a vir postar-se perto, de nós, bem em frente. Assim sendo, então, também os outros, vendo-o, pus herança à nossa volta, tanto os apaixonados de Clines quanto os companheiros de Eutidemo e Dionisodoro. Indicando-os, disse eu a Eutidemo que todos estavam prontos para aprender. Ctesipo então confirmou, com muito entusiasmo, assim como os outros, e todos em conjunto, convidaram ambos a fazer uma demonstração do poder de seu saber. Disse eu então, Eutidemo e Dionisodoro, decididamente, por todos os meios, sede agradáveis a estas pessoas, e, em atenção a mim, fazei essa demonstração. Fazer a demonstração da maior parte de vosso saber, é evidente que não é pequena tarefa. Mas o seguinte, dizei-me, será que aquele que já está convencido de que é necessário aprender convosco, somente esses seriês capazes de tornar um homem bom, ou também aquele que ainda não está convencido, por não acreditar inteiramente que essa coisa, a virtude, seja coisa que se aprenda, ou que vos sejais mestres dela? Dizê-la, um homem assim, é tarefa da mesma arte persuadir tanto de que a virtude é coisa que se ensina, quanto de que vos sois aqueles com os quais se aprenderia melhor? Ou seria a tarefa de uma outra arte? E seguramente desta mesma arte, Sócrates, disse Dionisodoro. Logo, vos sois, Dionisodoro, disse eu, dos homens de agora, os que mais bem exortarias a filosofia e ao cultivo da virtude? Acreditamos certamente que sim, Sócrates. Pois então, disse eu, deixai-nos para mais tarde a demonstração do demais, e fazei a demonstração disto aqui. Este jovenzinho aqui, persuadiu de que é necessário amar a sabedoria e cultivar a virtude, e seres agradáveis, a mim e a todos estes que aqui estão. Pois ocorre algo, assim com este menino. Acontece, eu e todos estes aqui, desejarmos que ele se torne o melhor possível. Pois ele é filho de Axioco, filho este de Alcibiades, o antigo, e primo irmão do atual Alcibiades. O nome dele é Clíneas. Ora, ele é jovem. Tememos, pois, por ele, como é natural que se tema por um jovem, que alguém se adiante a nós, desviando seu pensamento para alguma outra ocupação, e que o perverta. Vos chegastes assim na melhor das ocasiões. Se não vos, importa, fazei uma experiência com um menino, e conversai com ele na nossa frente. Tendo eu dito então aproximadamente essas palavras, disse eu te demo, ao mesmo tempo corajosa e resolutamente. Mas não nos importa absolutamente, Sócrates, contanto apenas que o jovenzinho esteja disposto a responder. Mas, de fato, disse eu, ele está mesmo acostumado com isso. Pois a miúde, estes, que aqui estão aproximam-se dele, fazem-lhe muitas perguntas e conversam com ele, de modo que ele tem, suficientemente, confiança para responder. Quanto ao que veio depois disso, Críton, como te faria um bom relato? Pois não é pouco trabalho ser capaz de, discorrendo, reconstituir um saber tão extraordinário. De modo que eu, de minha parte, tal como os poetas, preciso, ao principiar o relato, invocar as musas e memória. Seja como for, eu te demo principiou, mais ou menos deste ponto, segundo o creio. Clínias, quem são, dentre os homens, os mantantes, os sopo e os amáteis? E o menino, sendo difícil como era a questão, enrubeceu, e, ficando em aporia, lançou um olhar para mim. E eu, compreendendo que ele estava perturbado, disse, tem confiança, Clínias, e responde, corajosamente, qual das duas coisas te parece ser o caso? Pois talvez, vê bem, ele esteja prestando a maior ajuda. Nesse momento, Dionisodoro, debruçando-se um pouco ao meu ouvido, e com um largo sorriso no rosto, disse, de fato, Sócrates, te adianto que, de qualquer das duas maneiras que responda o menino, será refutado. E enquanto ele falava isso, aconteceu Clínias responder, de modo que não me foi sequer possível recomendar ao menino tomar cuidado, e ele respondeu que eram os inteligentes sopo e aqueles que aprendem mantanotes. E disse, Eu te demo. Algumas pessoas há quem chama as mestres, ou não? Ele concordou. E os mestres são mestres dos que estão aprendendo mantanotes, como o citarista e o mestre de escrita, certamente, foram mestres teus e das outras crianças, e vós, aprendizes, não é? Ele conveio. Então, enquanto aprendias, ainda não sabias as coisas que aprendias, não é? Não, disse. Então, pois, eras pessoas que sabem sopo e, quando não sabias essas coisas? Claro que não, disse ele. Por conseguinte, se não eras pessoas que sabem sopo e, eras ignorantes amáteis. Perfeitamente. Vós, pois, aprendendo aquilo que não conhecies, eras sendo ignorantes amáteis que aprendias. O menino anuiu com a cabeça. São pois os amáteis ignorantes que mantanotes aprendem, e não os sopo aí, como tu creis. Tendo ele dito essas coisas, como um coro sob a direção de um mestre que dá o sinal, aqueles que seguiam Dionisodoro e o Te demo, puseram-se ao mesmo tempo a erguer aclamações e a rir. Antes de um menino devidamente retomar fôlego, Dionisodoro, recebendo o de o Te demo, disse. Então, Clínias, todas as vezes que o mestre de escrita vos recitava uma lição, quais eram, dentre as crianças, os que compreendiam e mantanam nas coisas que eram recitadas, os sopo e os que sabiam barra os inteligentes, ou os amáteis os que ignoravam barra os estúpidos. Os sopo e os que sabiam, disse Clínias. São os sopo e então que mantanou os em compreendem barra aprendem, e não os amáteis, e não respondeste bem eu te demo há pouco. Aí então também puseram-se a rir e aplaudir enormemente os apaixonados dos dois homens, admirando o saber deles. Mas nós outros, perplexos, calávamos-nos. E dando-se conta, eu te demo de que estávamos perplexos, a fim de que ainda mais o admirássemos, não largava o menino, mas interrogava-o, e, como os bons dançarinos, rodopiava suas perguntas duas vezes sobre o mesmo ponto, e disse. Os mantanontes os que aprendem barra os que compreendem, pois, mantanos em aprendem barra compreendem as coisas que conhecem, ou as que não conhecem. E Dionisodoro, de novo murmurando para mim baixino. Isso também, Sócrates, disse, é outra questão tal como a anterior. Zeus. Disse eu, a questão anterior já nos tinha parecido bela, juro. Todas as questões, Sócrates, afirmou ele, nós fazemos tais quais essas, sem escapatória. Eis aí por que, retorquei eu, pareces me gozar de excelente reputação, junto a vós os discípulos. Nisso, Clínez respondeu ao te demo que os que aprendem mantanontes aprendiam mantano em as coisas que não conheciam. E este fez-lhe uma pergunta, nos mesmos moldes que anteriormente. E então? Disse ele, não conheces as letras? Sim, respondeu Clínez. Todas elas, não é? Ele concordou. Quando então alguém recita uma coisa qualquer, não são letras que ele recita? Ele concordou. Então, disse, é algo das coisas que conheces que alguém recita, se realmente conheces todas as letras, não é? Também com isso ele concordou. Como então? Disse ele. Tu não mantaneis compreendes barra aprendes as coisas que alguém recita, e aquele que não conhece as letras mantanei compreende barra aprende. Não, disse Clínez, mas eu sim é que aprendo mantano. Então, disse ele, são coisas que conheces que mantaneis compreendes barra aprendes, se realmente conheces todas as letras. Ele concordou. Logo, não respondeste corretamente, disse. E nem bem ainda essas coisas tinham sido ditas por Eutidemo, já Dionisodoro, recebendo a palavra como se fosse uma pelota, de novo fazia a mira sobre o menino, e disse. Eutidemo está te enganando, Clínez. Pois diz-me, aprender mantanei não é adquirir a ciência daquilo que se aprende. Clínez concordou. Mas conhecer, disse ele, é outra coisa senão já ter a ciência? Ele conveio. Logo, não conhecer é ainda não ter a ciência? Clínez concordou com ele. Então, quem são os que adquirem alguma coisa? Os que já têm ou os que não tiverem? Os que não tiverem. Então, concordas, não é? Estarem entre estes últimos os que não conhecem, isto é, entre os que não têm. Ele anuiu. Logo, é entre os que adquirem que estão os mantanontes os que aprendem e não entre os que têm. Ele conveio. Logo, Clíneas, são os que não conhecem que mantanousim aprendem, disse, e não os que conhecem. De novo ainda, a fim de derrubá-lo de vez, eu te demo lançava-se sobre o jovenzinho para um como que terceiro assalto. E eu, dando-me conta de que o menino estava sossobrando, querendo que tivesse uma trégua para que não se assustasse conosco, para encorajá-lo, disse. Clíneas, não te espante se te parecem inusitados esses argumentos. Pois talvez não te, diz conta do tipo de coisa que estão fazendo os estrangeiros em torno de ti. Eles estão fazendo, exatamente aquilo que fazem os que tomam parte na iniciação dos coribantes, quando fazem a entronização, em torno daquele que estão prestes a iniciar. Pois também aí há um coro e brincadeira, como sabes, se é o caso que já foste iniciado. Agora também, estes dois nada fazem senão conduzir a um coro em torno de ti, e como que dançam, brincando, a fim de iniciar-te depois disso. Agora então, supõe que ouves a primeira parte dos mistérios sofísticos. Pois, primeiro, como diz pródigo, é necessário aprender sobre a correção dos nomes. É isso que, também estão mostrando para ti os estrangeiros, que não sabias que os homens dão o nome de Manta-Amen, por um lado, a algo tal qual o seguinte. Quando alguém, não tendo a princípio nenhuma ciência sobre certa coisa, em seguida, posteriormente, adquire essa ciência. Por outro lado, dão o mesmo nome também quando alguém, já tendo essa ciência, com essa mesma ciência examina essa mesma coisa, seja ela objeto de ação ou de discurso. De preferência, dão a isso o nome de Suniena, e não Manta-Amen, mas há ocasiões em que também pregam o nome Manta-Amen. A ti, como eles estão mostrando, passa despercebido que a mesma palavra é aplicada a homens em condições opostas. Ao que sabe é o que não sabe. É quase o mesmo que isso que acontece na segunda questão, na qual te perguntaram se os homens Manta-Amen ou Zen aprendem barra compreendem o que conhecem ou o que não conhecem. Essas coisas, no entanto, são uma brincadeira dos ensinamentos, e eis aí porque eu digo estarem eles brincando contigo. E, digo brincadeira pelo seguinte, porque ainda que alguém aprendesse muitas ou mesmo todas as questões desse tipo, ainda assim não saberia nada sobre como as coisas são, mas se tornaria capaz, graças à diversidade de sentido das palavras, de brincar com as pessoas, passando-lhes uma rasteira e fazendo-as cair para trás, como aqueles que, puxando por baixo as banquetas dos que estão para sentar-se, rejubilam-se e riem-se quando os verem caídos para trás sobre o traseiro. Assim sendo, supõe terem sido essas coisas uma brincadeira contigo da parte deles. Mas é claro que, depois disso, são estes dois mesmos que vão mostrar-te as coisas sérias, e eu lhes indicarei o caminho, a fim de que, no que me diz respeito, compram o que prometeram. Pois eles afirmaram, que fariam uma demonstração do saber protéptico. Mas, de fato, parece-me, eles acreditaram ser preciso primeiro brincar contigo. Que esteja terminada a vossa brincadeira, eu te dei um idionisodoro, e sem dúvida é suficiente. Mas agora fazei a demonstração sobre o que vem depois disso, exortando o menino, mostrando-lhe como é preciso cultivar a sabedoria e a virtude. Antes, porém vos mostrarei-o como concebo isso e que tipo de exortação desejo ouvir. Caso então vos parecer que o faço como um amador e de maneira ridícula, não zombeis de mim. Pois é pelo anseio de ouvir vossa sabedoria que ousarei improvisar diante de vós. Suportai então ouvir-me, sem rir, vos mesmos e vossos discípulos. E tu, filho de Axioco, responde-me. Será que nós todos, homens, queremos ser bem-sucedidos? Ou esta questão é uma das coisas ridículas que ainda agora eu temia? Pois é insensato, sem dúvida, até mesmo perguntar coisas tais. Pois que entre os homens não quer ser bem-sucedido? Não há ninguém que não o queira, disse Clínias. Pois bem, disse eu. Vamos ao que vem depois disso. Uma vez que queremos ser bem-sucedidos, como seríamos? Será que se tivermos bens numerosos? Ou é esta uma questão ainda mais ingênua que aquela? Pois é claro, penso, que também isso é assim. Ele conveio. Vamos lá, pois. Quais afinal, entre as coisas que são, acontecem ser bens para nós? Ou, parece não ser algo difícil, nem mesmo que requeira um homem muito extraordinário, encontrar a resposta para isso? Qualquer um de nós, com efeito, diria que ser rico é um bem, não é? Perfeitamente, disse ele. E também o ter boa saúde, e o ser belo, e o ser suficientemente provido das outras qualidades concernentes ao corpo, não é verdade? Ele era da mesma opinião. Por outro lado, o bom nascimento e os poderes e honrarias em sua própria cidade são evidentemente coisas boas. Ele concordou. Qual dos bens então ainda nos resta? Que afinal ser temperante, ser justo, ser corajoso? Por Zeus, Clíneas, Cresto que, se pusermos essas coisas como bens, corretamente as poremos, ou se não as pusermos, pois talvez alguém nos conteste, mas a ti, o que parece? São bens, disse Clíneas. Pois bem, disse eu. Mas a sabedoria, em que lugar do coro a colocaremos? Entre, os bens. Ou que coisa tens a dizer? Entre os bens. Reflete, pois, não vá que deixemos de lado algum dos bens, algum justamente que seja digno de menção. Mas, parece-me, disse Clíneas, não termos deixado nenhum. E eu, tendo me lembrado, disse. Por Zeus. Corremos o risco de ter deixado de lado o maior dos bens. Qual é esse? Disse ele. A boa fortuna, Clíneas, isso que todos, mesmo os mais vis, dizem ser o maior dos bens. Dizes a verdade, afirmou ele. E eu, por outro lado, de novo mudando de ideia, disse. Por pouco não nos tornamos ridículos para esses estrangeiros, eu e tu, o filho de Aksíoco. Por que isso? Perguntou ele. Por que, tendo posto a boa fortuna entre os bens precedentes ainda agora, eis que de novo falamos da mesma coisa. E por que isso? É ridículo, sem dúvida, aquilo que já está estabelecido há muito tempo, isso de novo propor, e falar duas vezes as mesmas coisas. Que queres dizer com isso? Disse ele. Que a sabedoria, sem dúvida, é a boa fortuna. E disso até mesmo uma criança se daria conta a ponto e ele espantou-se, tanto é ainda jovem e ingênuo. E eu, tendo me dado conta de que ele se espantava, disse. Não sabes, Clíneas, que no que se refere à realização bem-sucedida de áreas de flauta, são os flautistas os mais bem afortunados. Ele conveio. E no que concerne a escrita e a leitura das letras, disse eu, são os gramatistas, não é verdade? Perfeitamente. E em relação aos perigos do mar? Crês, então, que haja pessoas mais bem afortunadas que os pilotos que sabem seu ofício, para dizer tudo? Não, certamente. E, participando-te de uma expedição militar, com quem partilharias de mais bom grado o perigo e a fortuna, com um general que sabe seu ofício, ou com o que o ignora? Com o que sabe. E estando doente, com quem te arriscarias de bom grado? Com o médico que sabe seu ofício, ou com o que ignora? Com o que sabe. Então, disse eu, é porque creis que mais bem afortunadamente farias algo, fazendo com alguém que sabe, do que com alguém que ignora? Ele estava de acordo. Logo, a sabedoria, em toda parte, faz os homens ser bem afortunados. Pois sem dúvida há, sabedoria jamais erraria alguma coisa, mas, necessariamente, faz corretamente e alcança o resultado. Se não, não é. Não mais seria sabedoria. Acabamos por concordar, não sei como, que, em suma, as coisas se passam assim. Se a sabedoria está presente, aquele em quem está presente, não é preciso, além disso, boa fortuna. E já que tínhamos concordado sobre isso, quis saber dele, de novo, sobre as coisas em que tínhamos concordado anteriormente, como ficariam elas para nós? Concordamos, com efeito, disse eu, que, se tivéssemos muitos bens, seríamos felizes e bem-sucedidos. Ele conveio. Seríamos então felizes por estarem presentes os bens, se não nos fossem de nenhum proveito, ou se fossem de proveito. Se fossem de proveito. Sermos-lhe um então de algum proveito se apenas os tivéssemos e não os usássemos? Por, exemplo, os alimentos, se tivéssemos muito, mas não os comêssemos, ou muita bebida, e não o bebêssemos, há algum proveito que teríamos. Certamente não, disse ele. E os artesãos todos, se lhes fossem providenciados todos os implementos necessários, a cada um para seu próprio trabalho, mas não os usassem, será que seriam estes bem-sucedidos por conta da posse, porque possuiriam todas as coisas que é preciso o artesão possuir? Por exemplo, o marceneiro, se estivesse provido de absolutamente todas as ferramentas e madeira suficiente, mas não trabalhasse a madeira, há algo que estaria aproveitando dessa posse. De maneira alguma, disse ele. E se alguém possuísse riqueza e todas as coisas boas que mencionamos ainda agora, mas não as usasse, será que seria feliz por conta da posse desses bens? Certamente não, Sócrates. Logo, é preciso, aquele que pretende ser feliz, não apenas possuir tais bens, mas também usá-los, sem o que nenhum proveito advém da posse. Dizes a verdade. Isso então já é suficiente, e clíneas, para fazer alguém feliz, o possuir os bens e usá-los. A mim pelo menos parece. Se alguém usa os bens corretamente, disse eu, ou também se não corretamente? Se corretamente. Falas bem, disse eu. Pois creio que, de alguma forma, é muito pior se alguém usa de maneira não correta uma coisa qualquer, do que se a deixa pra lá. Pois uma conduta é má, a outra nem má nem boa. Não é assim que devemos falar. Ele estava de acordo. E então? No trabalho e no uso que se refere à madeira, aquilo que realiza o usar corretamente é outra coisa que uma ciência, a da marcenaria. Certamente que não, disse ele. Mas certamente, penso, também no trabalho que se refere a móveis, o usar corretamente é uma ciência que realiza. Ele conveio. Então, disse eu, também no que se refere ao uso dos bens que mencionamos anteriormente, riqueza, bem como saúde, e beleza. O usar corretamente, para todas as coisas desse tipo, é uma ciência que conduz e dirige com sucesso a ação, ou uma outra coisa. Uma ciência, disse ele. Não somente pois a boa fortuna, mas também a realização bem sucedida, segundo parece, a ciência proporciona em toda posse e em toda ação. Ele concordou. Então, por Zeus, disse eu, é de algum proveito alguma das outras posses, sem inteligência e saber. Um homem, não tendo compreensão, teria realmente proveito possuindo muitas coisas e fazendo muitas coisas, ou antes, possuindo e fazendo poucas coisas. Examina da seguinte maneira. Fazendo menos, não erraria menos, e, errando menos, não iria menos mal, e, indo menos mal, ou, não seria menos miserável? Decididamente, disse ele. E alguém faria menos, sendo, antes, pobre, ou sendo rico? Pobre. E sendo fraco, ou sendo forte? Fraco. E com honrarias na cidade, ou sem honrarias? Sem honrarias. E faria menos sendo corajoso e sábio, ou covarde? Covarde. E não é verdade que sendo preguiçoso antes que diligente? Ele estava de acordo. E sendo antes lento que rápido, e vendo e ouvindo de maneira embotada, antes que com a cuidade. Em todas as questões desse tipo, estávamos de acordo um com o outro. Em suma, então, Clínias, disse eu, é de temer que, sobre a totalidade das coisas que anteriormente afirmamos serem bens, a questão não seja a respeito disto. Como elas, por natureza, em si e por si mesmas, são bens. Mas, segundo parece, passa-se do seguinte modo. Se as dirige a ignorância, são males piores do que seus contrários, tanto mais capazes que são de servir a quem as dirige, que é mal. Mas, se as dirigem a inteligência e a sabedoria, são bens maiores. Em si e por si mesmas, nem umas nem outras dessas coisas têm nenhum valor. E evidente, disse ele, segundo parece, que é assim como dizes. O que resulta então para nós do que foi dito? Outra coisa senão o seguinte, que das outras coisas nenhuma é boa, nem má, mas estas duas coisas há, das quais uma, a sabedoria, é um bem, e outra, a ignorância, é um mal. Ele concordou. Examinemos então, disse eu, o que ainda resta. Uma vez que todos nós ansiamos por ser felizes, e que ficou manifesto que nos tomamos tais graças ao uso, e ao uso correto, das coisas, e que é a ciência que produz a correção e a boa fortuna, é preciso então, segundo parece, que todo homem, sem exceção, tome providências, de todas as maneiras, para que se tome o mais sábio possível. Ou não? Sim, disse ele. E, se alguém acredita que é isso, sem dúvida, que é preciso receber, muito mais do que riquezas, do pai e também dos tutores amigos, sobretudo dos que se declaram apaixonados, quer sejam estrangeiros ou concidadãos, e se pede a súplica-lhes que o deixem participar de seu saber, não é absolutamente desonroso, clíneas, nem vergonhoso, com vistas a isso, servir e mesmo escravizar-se a um apaixonado e até a todo e qualquer homem, dispondo-se a prestar qualquer um de serviços honrados, na ânsia de tomar-se sábio. Não te parece assim? Perguntei eu. Decididamente, pareces me falar bem, disse ele. Se é, clíneas, que a sabedoria é coisa que se ensina, e que não vem aos homens por obra do acaso. Pois isso para nós é ainda uma questão sem exame, e ainda não foi objeto de acordo entre mim e ti. Mas a mim pelo menos, Sócrates, disse ele, parece que é coisa que se ensina. E eu, deleitado, disse. Falas bonito, decididamente, ou melhor dentre os homens, e fizeste bem em afastar-me de muita pesquisa sobre este ponto preciso, se a sabedoria é ou não coisa ensinável. Agora pois, uma vez que a te parece tanto que é algo ensinável, quanto que é a única das coisas que faz o homem ser feliz e bem-sucedido, dirias outra coisa se não que é necessário cultivar a sabedoria que tu mesmo tens a intenção de fazê-lo. Decididamente, Sócrates, disse ele, o mais possível. E eu, tendo ouvido isso com prazer, disse. Tal é, Dionisodoro eu te demo, o meu paradigma dos discursos protrépticos, tais como desejo que sejam, discurso amador talvez, expresso com dificuldade prolixamente. Mas aquele, de vos dois que queira, que nos faça, fazendo com arte, sobre o mesmo assunto, uma demonstração. Se não o quiserdes, retomando a partir de onde deixei, fazei para o menino a demonstração sobre o que segue. Se é preciso ele adquirir todas as ciências, ou se há uma única que é preciso alcançar para ser feliz e ser um homem bom, e qual é ela? Como disse ao começar, acontece ser-nos de muita importância este jovenzinho tornar-se sábio e bom. Assim, pois, foram essas as coisas que eu disse, Críton. Ao que seria depois disso prestavam uma enorme atenção, observava de que maneira afinal se engajariam na discussão, e a partir de que ponto começariam a encorajar o jovenzinho a praticar a sabedoria e a virtude. Então, o mais velho deles, Dionisodoro, foi o primeiro que iniciou a discussão, e nós todos olhávamos para ele como quem vai ouvir logo logo algumas palavras admiráveis. O que, precisamente, de fato, nos aconteceu? Com efeito, foi algo admirável, Críton, o discurso a que o homem deu início, o qual vale a pena para te escutar, tão encorajador o discurso era para a virtude. Diz-me, Sócrates e vos outros, disse ele, todos quantos dizeis desejar que esse jovenzinho se torne sábio. Estáis brincando ao dizer isso, ou verdadeiramente o desejais e levais a sério? E eu refleti que eles acreditavam, pelo visto, que nós antes estávamos brincando, quando lhe suplicávamos que conversasse com o jovenzinho, e por isso eles troçaram e não levaram a sério. Tendo então feito essa reflexão, disse ainda mais enfaticamente que levávamos prodigiosamente a sério. E disse Dionisodoro, examina bem, Sócrates, para que não venhas a negar o que agora estás dizendo. Já examinei, respondi. E não. Acho que não negarei jamais. E então? Disse ele. Dizeis querer que ele se torne sábio? Perfeitamente. Mas agora, disse ele, Clíneas é sábio, ou não? Certamente não ainda, é o que diz ele, pelo menos. Mas ele não é de se gabar, disse eu. Mas vós, disse ele, querês que ele se torne sábio e que não seja ignorante? Concordamos. Então, não é. Quem não é querês que venha a ser, e quem agora é, que não seja mais? E eu, ouvindo isso, tremi. Estando ainda eu a tremer, disse ele, retomando a palavra. Então, já que quem agora é querês que não mais seja, querês outra coisa, segundo parece, senão que ele pereça? E realmente seriam de muito valor tais amigos e apaixonados, a quem importa sobretudo aniquilar seu favorito. E Ctesipo, ouvindo isso, irritou-se por conta de seu favorito, e disse. O estrangeiro de Túrio, se não fosse demasiado rude dizer, eu diria, que caía sobre tua cabeça. Que estás pensando, que acusas a mim e aos outros de uma coisa tal que eu creio sacrílego até mesmo pronunciar. Que eu quereria que este que aqui está fosse aniquilado? Como então, Ctesipo? Disse eu te demo. Parece-te ser possível falar falso? Sim, por Zeus. Disse ele, se não estou louco, pelo menos. Dizendo a coisa sobre a qual é a fala, ou não a dizendo. Dizendo, disse ele. Então, não é. Se realmente quem fala diz isso, não diz outra coisa, entre as coisas que são, se não essa precisamente que ele diz. Como poderia dizer outra coisa? Perguntou Ctesipo. Mas aquilo que ele diz é uma das coisas que são separadas das outras. Perfeitamente. Então, quem diz aquela coisa que é, dí-la, não é. Indagou ele. Sim. Entretanto, quem diz uma coisa que é e coisas que são diz a verdade. De modo que, de Anisodoro, se realmente diz coisas que são, diz a verdade, e de maneira alguma diz uma falsidade contra ti. Sim, disse Ctesipo, mas quem diz essas coisas que estás dizendo, eu te demo, não diz coisas que são. E disse eu te demo. Mas as coisas que não são, é outro caso senão que não são. Não são. E as coisas que não são, não são coisas que não são em lugar nenhum. Em lugar nenhum. No que se refere a elas então, as coisas que não são, há como se possa agir de alguma forma, de modo que quem quer que seja possa fazer aquelas coisas que não estão em lugar nenhum. A mim, pelo menos, não parece, disse Ctesipo. E então, os oradores, quando falam na Assembleia do Povo, não agem de alguma maneira. Certamente que agem, disse ele. Então, se realmente agem, também fazem algo, não é? Sim. Falar é pois agir, e também fazer algo? Ele concordou. Logo, ninguém diz coisas que não são, pois já estaria fazendo algo. Tu, porém, concordaste que não é possível a ninguém fazer o que não é, de modo que, segundo o que dizes, ninguém fala falso, e se realmente Dionisodoro fala, diz a verdade e coisas que são. Sim, por Zeus. Eu te demo, disse Ctesipo. Só que ele diz coisas que são de uma certa maneira, mas não tais como são. Que queres dizer, Ctesipo? Disse Dionisodoro. Há pois pessoas que dizem as coisas tais como são? Há, certamente, disse ele, os nobres e bons, e os que dizem a verdade. E então? As coisas boas não são um bem, e as coisas más, um mal. Ele estava de acordo. Concordas que os nobres e bons dizem as coisas tais como são? Concordo. Logo, Ctesipo, disse ele, os bons dizem mal das coisas más, se realmente as dizem como elas são. Sim, por Zeus. E muito, pelo menos dos homens maus. Entre os quais tu, se me ouvires, te guardarás de estar, para que os bons não falem mal de ti. Pois fica sabendo, e os bons falam mal dos maus. E dos grandes, disse o Tidemo, filam grandemente, e dos calorosos, calorosamente. Muito certamente, disse Ctesipo. Em todo caso, dos frios inúteis, insípidos não só falam com frieza como dizem que eles incipidamente discutem. Mas tu insultas, Ctesipo, disse Dionisodoro, insultas. Por Zeus. Não eu, Dionisodoro, disse ele, uma vez que gosto de ti. Mas te advirto, como camarada, e tento persuadir-te a jamais contra mim falar, tão rudimente, que eu quero que sejam aniquilados aqueles com os quais mais me importo. Eu então, já que me pareciam estar agressivos demais um com o outro, brinquei com Ctesipo, e disse, Ctesipo, a mim parece que devemos aceitar dos estrangeiros aquilo que dizem, se estão dispostos a concedermos isso, e não ficar disputando a propósito de uma palavra. C, com efeito. Eles sabem aniquilar pessoas de maneira a fazer, dos maus insensatos, homens de bem insensatos, e, isso, quer tenham feito eles mesmos a descoberta, quer tenham aprendido com o outro em alguma forma de destruição e de aniquilação, tal que, fazendo perecer aquele que é mau, fazem-no aparecer de novo como homem de bem, se eles sabem isso, e é evidente que sabem, pois pelo menos disseram que a técnica deles, recentemente descoberta, é a de fazer, dos maus, homens bons. Dizemos, concedamos-lhes então isso, que eles nos façam perecer o menino, e que o façam razoável, e também a todos nós outros. Mas se vós, os jovens, temeis, seja sobre mim o perigo, como sobre um cário. Pois eu, já que sou velho afinal, estou pronto para enfrentar o perigo, e entrego-me a Dionisodoro aqui presente, como a Medeia da Cólpida. Que me faça, perecer, e, se quiser, me cozinhe, e se quiser outra coisa. Que faça o que quiser, apenas que me faça aparecer homem de bem. E disse Ctesipo. Mas eu, Sócrates, também eu, estou pronto a oferecer-me aos estrangeiros, mesmo que queiram esfolar-me ainda mais do que me estão esfolando agora, se meu esfolamento não resultar num odre, como o de Márcias, mas em virtude. Certamente, Dionisodoro aqui acredita, estar eu irritado com ele. Eu porém não estou irritado, mas estou contradizendo em relação ao que me parece falar ele de mim não apropriadamente. Mas tu, nobre Dionisodoro, disse ele, não chames contradizer de insultar, pois é uma outra coisa o insultar. E Dionisodoro disse. E supondo como sendo possível a contradição que dizes essas palavras, Ctesipo, sem dúvida nenhuma, decididamente. Ou tu, Dionisodoro, e não acreditas ser possível contradizer. Em todo caso, disse Dionisodoro, certamente jamais tu demonstrarias ter ouvido alguém contradizendo alguém. Dizes a verdade, disse Ctesipo. Ouvindo, no entanto, neste momento, Ctesipo contradizendo Dionisodoro, estou demonstrando-te isso. Poderias realmente dar conta disso? Perfeitamente, disse ele. E então? Perguntou ele. Há enunciados para cada uma das coisas que são? Perfeitamente. Que enunciam, portanto, cada uma como é sobre cada uma, que é, não? Ou como não é, que não é? Como é? Com efeito, se recordas, Ctesipo, agora mesmo demonstramos que ninguém diz como que não é, pois ficou evidente que ninguém diz o que não é. Mas e daí? Disse Ctesipo. Contradizemo-nos menos, eu e tu. Então, disse ele, contradir-nos íamos dizendo ambos o enunciado da mesma coisa. Assim, estaríamos certamente dizendo as mesmas coisas. Ele estava de acordo. Mas é quando nenhum de nós, disse ele, o enunciado da coisa, é então que nos contradiríamos. Ou, sim, nenhum de nós estaria, absolutamente, mencionando a coisa. Também com isso ele concordou. Mas, por conseguinte, é quando eu, de minha parte, digo o enunciado da coisa, tu porém dizes outro, de outra coisa, é então que nos contradizemos. Ou eu digo a coisa, e tu nem mesmo falas dela absolutamente. Ora, quem não está falando, como estaria contradizendo quem está falando? Ictesipo calou-se. Eu, porém, ficando espantado com o argumento, disse. Que queres dizer, Dionisodoro? Pois, realmente, embora tendo ouvido esse argumento, de muitas pessoas e muitas vezes, sempre me espanto. De fato, também os seguidores de Protágoras usavam largamente dele, e outros ainda mais antigos. A mim, porém, sempre parece ser um argumento espantoso, e quer ruínas outros e também, ele próprio, a si mesmo. Creio, porém, que vou inteirar-me perfeitamente da verdade dele contigo. Falar falso não é possível, não é? Pois é isso que significa o argumento, não? E que aquele que fala o bem diz a verdade, ou não fala? Ele estava de acordo. Então, falar falso não é possível, pensar falso é, entretanto, possível. Pensar falso tampouco, disse ele. Logo, disse eu, tampouco existe opinião falsa, absolutamente. Não, disse ele. Logo, tampouco ignorância, nem homens ignorantes. Ou ignorância, se realmente, existisse, não seria enganar-se sobre as coisas. Perfeitamente, disse ele. Mas isso não é possível, disse eu. Não, concordou ele. É por dizer, de um sodoro, que dizes o que dizes, para dizer algo desconcertante, ou verdadeiramente te parece não haver nenhum ignorante entre os homens? Mas refuta tu, disse ele. E será isso, refutar, possível, segundo tua tese, se ninguém se engana? Não é possível. Tampouco então, disse eu, agora mesmo Dionisodoro estava convidando a refutar. Como alguém poderia convidar para o que não é? Tu convidas. É que, eu te demo, disse eu, no que concerne a esses argumentos sábios e bem elaborados, há algo que não compreendo muito bem. Mas, claro, percebo as coisas de maneira um tanto espessa. Assim sendo, vou perguntar algo talvez grosseiro, mas desculpa. Ora vê. C. Pois não é possível enganar-se nem pensar falso, nem ser ignorante, não é o caso que tampouco é possível errar quando se faz alguma coisa. Pois aquele que faz alguma coisa não é possível falhar naquilo que faz. Não é assim que falais? Perfeitamente, disse ele. E é esta agora, disse eu, a questão grosseira. Se pois não erramos, nem agindo, nem falando, nem pensando, vós, por Zeus. Se assim e, viestes para cá como professores de que? Ou, não é verdade que afirmastes ainda agora que a virtude, melhor que qualquer outro dos homens, poderiês transmitir a quem estivesse disposto a aprender? Ora pois, Sócrates, disse Dionisodoro, retomando a palavra. És assim um velho gagá, de maneira que lembras agora coisas que dissemos anteriormente, e, se eu disse alguma coisa o ano passado, vais te lembrar agora, mas com as coisas ditas no presente não saberás o que fazer. É que elas são muito difíceis, disse eu, como é natural, pois que são ditas por sábios. Assim, também com essa última coisa que disseste, é extremamente difícil fazer algo. Pois, com não sei o que fazer com isso, que estás querendo dizer, afinal, Dionisodoro. E, evidentemente, que eu não posso refutar teu argumento? Pois, dize, que outra coisa significará aí pra ti essa frase, não sei o que fazer com as coisas ditas. Mas isso que dizes, respondeu ele, é com isso que é muito difícil fazer alguma coisa. Assim, pois, responde. Antes que respondas tu, Dionisodoro. Perguntei eu. Não respondes. Atirou ele. É mesmo justo? Certamente que é justo, disse ele. Por que razão? Indaguei eu. Evidentemente, por esta. Porque chegas de até nós agora como alguém absolutamente sábio no que se refere a discussões, e sabes quando é preciso responder e quando não. E agora não responderias ao que quer que seja, uma vez que sabes que é preciso não responder. Ficas tagarelando. Disse ele, sem te preocupares de responder. Mas, ó bom, obedece e responde, já que, afinal, admites que sou sábio. E preciso então obedecer, disse eu, é mesmo forçoso, segundo parece, pois isto que mandas. Pergunta, pois. Pergunta, pois. Os no junta coisas que percebem barra coisas que significam enquanto coisas que tem alma que no ei percebem, ou também coisas sem alma no ei percebem? São as coisas que tem alma no ei. Conheces, pois, alguma frase que tenha alma? Por Zeus. Eu não. Como então ainda agora perguntaste o que, para mim, no ei percebe minha frase? Por que outra razão, perguntei eu, se não porque errei, por estupidez? Ou não errei? Mas sim também falei corretamente ao dizer que as frases no ei significam. Qual das duas? Pois as afirmas. Que errei ou que não. Pois, se não errei, tu tampouco me refutarás, por sábio que sejas, e nem mesmo podes fazer algo com o argumento. Mas se errei, tampouco falas corretamente ao afirmar que não é possível errar. E estou dizendo estas coisas, não com referência ao que disseste no ano passado. Mas parece, Dionisodoro eu te demo, disse eu, que esse argumento fica no mesmo lugar e ainda, como outrora, tendo derrubado o adversário, cai, e que a maneira de não estar sujeito a isso ainda não foi encontrada por vossa arte. E isso, embora sendo ela tão admirável no que diz respeito à precisão das palavras. E disse Ctesipo. Coisas maravilhosas de cestes, homens de túrio, ou de cunhos, ou de onde quer que seja e como quer que vos agrade ser chamados. Como pouco vos importa ficar falando a torto e a direito. E eu, temendo que venha sem insultos, de novo acalmava Ctesipo, e disse. Ctesipo, as coisas que estava dizendo agora mesmo para Clínias, essas mesmas também digo para ti, isto é, que não sabes que o saber dos estrangeiros é espantoso. Só que não estavam, dispostos a nos fazer uma demonstração usando de seriedade. Estavam, isso sim, imitando Proteu, o sofista egípcio, embasbacando-nos com seus truques de mágico. Nós então, de nossa parte, imitemos Menelau, e não larguemos os dois homens de até que se mostrem claramente a nós, naquilo em que eles mesmos são sérios. Pois creio que ambos aparecerão como algo extraordinariamente belo, quando começarem a ser sérios. Vamos, pois, implorar-lhes, encorajá-los, e suplicar-lhes que se mostrem claramente. Eu, de fato, estou decidido, eu mesmo, a, de novo, mostrar o caminho de como lhe suplico que se mostrem a mim. Do ponto, pois, em que me afastei do assunto anteriormente, tentarei, como puder, expor o que segue aquelas coisas que disse, para ver se, de alguma forma, obtenho sua boa vontade e se obtenho que, apiadando-se e compadecendo-se de mim, esforçando-me que estou levando isso a sério, também eles levem a sério. E tu, Clínias, continuei, lembra-me o ponto de onde então nos afastamos do assunto. Segundo creio, foi por aqui. Tínhamos acabado por concordar que é preciso cultivar o saber, não é? Sim, disse ele. E que o cultivo do saber é a aquisição de uma ciência, não é assim? Sim, respondeu ele. Adquirindo, pois, que ciência, afinal, estaríamos fazendo corretamente essa aquisição. Não se passa simplesmente isto, que é a ciência que nos dará proveito. Perfeitamente. Então o ser nos ia de algum proveito se, perambulando por toda parte soubéssemos reconhecer onde na Terra está enterrada a maior quantidade de ouro. Talvez, disse ele. Mas antes, provamos cabalmente que de nada adiantaria se, até mesmo sem trabalho e sem cavar a Terra, todo o ouro do mundo se tornasse nosso. De modo que, nem que tivéssemos a ciência de fazer, das pedras, pedras de ouro, tal ciência não seria de nenhum valor. Se, com, efeito, não tivermos também uma ciência de como usar o ouro, ele pareceu ser de nenhum proveito. Ou não te recordas? Perfeitamente, disse ele, recordo-me. Tampouco, segundo parece, nenhuma outra ciência seria de proveito, nem a das finanças, nem a medicina, nem nenhuma outra que sabe produzir alguma coisa, mas não sabe usar o que produzir. Não é assim? Ele conveio. Nem mesmo se houver alguma ciência que faça os homens imortais, sem saber usar a imortalidade, nem essa, parece ser de algum proveito, se é preciso conjeturar a partir do que foi acordado precedentemente. Éramos da mesma opinião em todas essas coisas. Logo, é nos preciso uma ciência tal, ó bela criança, disse eu, que nela coincidam, ao mesmo tempo, o produzir ou saber usar aquilo que ela produza. Parece, disse ele. Logo, longe está, segundo parece, ser preciso nós sermos produtores de lira e detentores de uma tal ciência. Pois aí precisamente se distinguem, de um lado, a arte que produz, de outro, a que usa, embora ambas sejam a respeito da mesma coisa. Pois a arte de produzir e a de tocar cítara diferem bastante uma da outra. Não é assim? Ele conveio. Que tampouco, certamente, é da arte de produzir flautas que precisamos é evidente. Pois, afinal, esta é tal qual a outra. Era também sua opinião. Mas, pelos deuses. Disse eu, se aprendêssemos a arte de produzir discursos, será que é esta que seria preciso adquirir para nós sermos felizes? Quanto a mim, não creio, disse Clínias, tomando a palavra. De que indício te serves? Perguntei eu. Vejo, disse ele, alguns produtores de discursos que não sabem usar os seus próprios discursos, os que eles próprios produzem, tal corno os que produzem liras não sabem usar as liras. Ao invés, também aqui, outros são os capazes de usar o que os primeiros produziram, os capazes de produzir discursos, sendo eles mesmos incapazes de usá-los. É evidente, então, que, também no que se refere aos discursos, é distinta a arte de produzir e a de usar. Parece-me, disse eu, que mencionas um indício suficiente de que a arte dos produtores de discursos não é aquela que alguém, adquirindo, seria feliz. Entretanto, eu, acreditava que mais ou menos por aí apareceria a ciência que precisamente há e muito procuramos. E que a mim, aqueles homens, os produtores de discursos, quando me encontro com eles, parecem-me sumamente sábios, Clínias, e essa arte deles, uma arte divina e sublime. E, aliás, não é nada espantoso. Ela é, com efeito, uma parte da arte das encantações e em pouco inferior a ela. Pois a arte das encantações é um encantamento de víboras, tarântulas, escorpiões e outros bichos, e também de doenças, enquanto a outra é de juízes, membros da Assembleia e de outras multidões que acontece ser encantamento e persuasão. E a ti, parece ser de outra forma. Não, parece-me ser assim como dizes. Para onde então, inquiria eu, nos voltaríamos ainda. Para que arte? Eu, de minha parte, não encontro a saída, disse ele. Pois eu, respondi, creio ter encontrado. Qual? Perguntou Clínias. A arte do general, mais que qualquer outra me parece ser uma arte que, adquirindo, alguém seria feliz. A mim não me parece. Como assim? Indaguei eu. É que é uma arte de caça aos homens, essa. E daí? Nenhuma espécie da arte da caça propriamente dita, disse ele, vai além de caçar e capturar. Depois que capturarem aquilo que tiverem caçado, essas artes não são capazes de fazer uso disso. Ao invés, caçadores e pescadores, por um lado, entregam aos cozinheiros o que tiverem caçado, enquanto, por outro lado, os geômetras, os astrônomos e os calculadores. Com efeito, são caçadores estes também, pois não produzem, cada um deles, as figuras, mas descobrem as que são, não sabendo, eles mesmos, usá-las, como é o caso, mas apenas dar-lhes caça. Entregam, presumivelmente, aos dialéticos suas descobertas, para que façam uso delas, pelo menos àqueles dentre eles que não são completamente insensatos. Ora pois, belíssimo e sapientíssimo Clínias, disse eu. Isso passa-se assim? Perfeitamente. Também com os generais passa-se assim, da mesma maneira. Quando, tiverem capturado alguma cidade ou exército, entregam-nos aos políticos, pois eles mesmos não sabem fazer uso disso que capturaram, da mesma forma, creio, que os caçadores de codornizes as entregam aos criadores de codornizes. Se, pois, precisamos daquela arte que, daquilo que ela adquirir, quer me reduzindo, quer caçando, ela própria saiba fazer uso, e se é tal que nos fará felizes, uma outra é preciso procurar em vez da arte do general. Críton, que queres dizer, Sócrates? Aquele menino pronunciou tais coisas. Sócrates, não crês, Críton? Críton, por Zeus, não, certamente. Pois creio que ele, se disse essas coisas, não tem necessidade nem de Outidemo nem de mais nenhuma outra pessoa para sua educação. Sócrates, mas então, por Zeus. Será que foi Ctesipo que disse essas coisas e eu não me lembro? Críton, Ctesipo? Qual? Sócrates, mas, certamente, pelo menos o seguinte eu bem sei. Que nem Outidemo nem Dionisodoro foi quem disse essas coisas. Mas, ó divino Críton, será que algum dos seres superiores, lá estando presente, as pronunciou? Pois que eu ouvi essas coisas, bem sei. Críton, sim, por Zeus. Sócrates. Seguramente um de seres superiores, e muito, parece-me. Mas, depois disso, ainda procurastes alguma arte? E encontrastes ou não encontrastes aquela em vista da qual fazias a pesquisa? Sócrates, encontramos onde, ó bem-aventurado? Éramos, antes, absolutamente, ridículos. Como as crianças a perseguir calandras, acreditávamos, o tempo todo, agarrar, de repente, cada uma das ciências, mas elas sempre escapavam. Assim sendo, por que te contaria por extenso? Chegando, porém, à arte real, e examinando a cabalmente para ver se esta seria que traz e realiza a felicidade, aí, como que caindo num labirinto, quando acreditávamos já estar no fim, ficou evidente que, tendo retornado sobre nossos passos, estávamos, de novo, como que no início da pesquisa, e carentes, igualmente, de quanto carecíamos, quando pesquisávamos no começo. Críton, como vos aconteceu isso, Sócrates? Sócrates, eu vou explicar. Pois bem. Tinha-nos parecido serem a mesma, a arte política e a arte real. Críton, e então? Sócrates, é a essa arte que tanto a arte do general como as outras entregam, para ela dirigir, as obras de que elas mesmas são produtoras. Como a única que sabe usá-las? Claramente. Então nos parecia ser essa a arte que procurávamos, e a causa do corretamente exercer o comando na cidade. Em suma, como no verso iâmbico de Héskelo, a única estar estabelecida na proa da cidade, tudo dirigindo e tudo governando, de modo a fazê-las todas úteis. Críton, e não era com acerto que assim vos parecia, Sócrates? Sócrates, te julgarás, Críton. Críton, se quiseres ouvir também o que nos aconteceu depois disso. De novo, pois, pusemos-nos a examinar, mais ou menos da seguinte maneira. Vejamos. Tudo dirigindo, a arte real realiza alguma obra para nós, ou não? Com toda a certeza, dissemos um para o outro. Não dirias isso também tu, Críton? Críton, sim, eu diria. Sócrates, o que então diria ser a obra dela? Assim como se eu te perguntasse, a medicina, dirigindo todas as coisas que dirige, que obra faz surgir? Não dirias, a saúde? Críton, sim, eu diria. Sócrates, e quanto a vossa arte, a agricultura? Dirigindo todas as coisas que dirige, o que realiza ela? Não dirias que nos fornece alimentação que vem da terra? Críton, sim, eu diria. Sócrates, e quanto a arte real, dirigindo todas as artes que dirige? O que realiza ela? Talvez não encontres muito facilmente a resposta. Críton, por Zeus, não, Sócrates. Sócrates, pois nós tampouco, Críton. Mas este tanto sabes, que, se realmente esta é a que procuramos, é preciso que seja proveitosa. Críton, perfeitamente. Sócrates, é preciso então que ela nos proporciona algum bem, não é? Críton, necessariamente, Sócrates. Sócrates, mas o bem, penso, concordamos um com o outro, eu e Clínias, não haver outro a não ser uma certa ciência. Críton, sim, assim disseste. Sócrates, ora, não é verdade? Todas as obras que se poderia dizer serem da arte política, e muitas, penso, seriam estas, por exemplo, tornar os cidadãos ricos, livres e não perturbados por fações políticas, todas elas mostraram-se como nem males nem bens, enquanto seria preciso que os fizesse sábios e que os fizesse participar da ciência, se realmente devia ser esta a que lhes dá proveito e os faz felizes. Sócrates, Críton, assim é. Naquele momento pelo menos é assim que tinha sido acordado entre vós, da maneira como relataste as discussões. Sócrates, sendo assim, a arte real faz os homens sábios e bons. Críton, o que se opõe a isso, Sócrates? Sócrates, mas todos os homens, e bons em tudo? E toda a ciência, a de fazer sapatos, a marcenaria e todas as outras, é ela que transmite? Críton, eu, de minha parte, não creio, Sócrates. Sócrates, mas que ciência então? De que maneira usaremos? Pois é preciso que ela não seja artífice de nenhuma das obras, que não são nem boas nem más, mas sim que transmita nenhuma outra ciência a não ser ela própria. Devemos dizer então que ciência é esta afinal, e de que maneira usaremos? Queres que digamos, Críton, é aquela com a qual faremos bons os outros homens? Críton, perfeitamente. Sócrates, os quais serão bons em que? E, em que, úteis? Ou diremos que farão bons ainda outros, e esses outros farão bons outros? Mas em que? Afinal, são bons não nos é claro de maneira nenhuma, já que precisamente desprezamos as obras que se disserem da política, e fica em suma o proverbial Corinto, filho de Zeus. E, é exatamente o que eu dizia, estamos igualmente carentes, ou ainda mais, no que se refere ao saber qual é afinal aquela ciência que nos fará felizes. Críton, por Zeus, Sócrates. Chegastes a uma grande apoia, segundo parece. Sócrates, pois eu próprio, Críton, assim que caí nessa apoia, soltava toda a voz, pedindo aos estrangeiros, como se conjurasse os de Óscuros, que nos salvassem, a mim e ao menino, dessa tripla onda de discussão, e, de toda maneira, que levassem a discussão a sério e, levando a sério, demonstrassem qual afinal era essa ciência que, em encontrando, passaríamos belamente o resto da vida. Críton, e então, eu te demo dispôs-se a demonstrar-vos alguma coisa? Sócrates, como não? E começou, ó camarada, muito orgulhosamente o discurso da seguinte maneira. Esta ciência, Sócrates, disse ele, em relação a qual estás há muito em aporia, devo ensinar-te ou demonstrar que a tens. Ó bem-aventurado, disse eu, mas isso está em teu poder. Perfeitamente. Demonstra então, por Zeus. Exigi eu, que a teno. Pois, para um homem da minha idade é bem mais fácil do que aprendi-la. Vamos pois, responde-me, disse ele. Existe algo que sabes? Perfeitamente, até muitas coisas, de pouca importância, pelo menos. Isso basta, retorquiu ele. Parece-te então ser possível, alguma entre as coisas que são, aquilo que ela acontece ser, isso mesmo não ser. Por Zeus, não. A mim não parece. Então, disse ele, sabes alguma coisa, não é? Sim, sei. Então, és alguém que sabe, se realmente sabes, não é? Perfeitamente, pelo menos em relação a isso precisamente que sei. Não importa. Mas a necessidade não te constranja saber tudo, sendo tu alguém que sabe? Por Zeus, não. Responde eu, uma vez que muitas outras coisas não sei. Então, se alguma coisa não sabes, és alguém que não sabe. Em relação àquilo que não sei, amigo. És por isso menos alguém que não sabe. Ainda agora afirmaste ser alguém que sabe. E, assim, acontece seres aquele mesmo que és, e, por outro lado, inversamente, não és, ao mesmo tempo, relativamente às mesmas coisas. Pois seja, eu te demo. Disse eu. Como se costuma dizer, belas novas nos trazes. Como então conheço a ciência que procurávamos? Ah, claro. Como é impossível a mesma coisa ser e não ser, se realmente sei uma coisa, sei absolutamente todas, pois não poderia ser alguém que sabe e alguém que não sabe ao mesmo tempo, e, já que sei todas as coisas, também essa tal ciência teno. E isso que afirmas, e isso que afirmas, e é essa coisa, sabe a que ensinas? És tu mesmo, pois que te refutas, Sócrates, disse ele. E tu, eu te demo, não sofreste a mesma desdita? Pois eu, em verdade, com o que quer que sofra juntamente contigo e com Dionisodoro que aqui está, este caro companheiro, não me agastaria muito. Dizem-me, vos dois, não é verdade que, das coisas que são, sabeis algumas e outras não sabeis? Absolutamente não, Sócrates, disse Dionisodoro. Que quereis dizer? Perguntei. Mas então nada sabeis? Sabemos sim, disse ele. Todas, respondeu ele. E tu também, se realmente sabes uma só coisa, sabes todas. Ó Zeus. Disse eu. Que maravilhoso bem, imenso, pelo que dizes, se revelou. Será que também todos os outros homens sabem todas as coisas, ou nenhuma? Decididamente não é o caso. Disse ele, que algumas eles saibam e outras não saibam, e que sejam ao mesmo tempo pessoas que sabem e que não sabem. Mas o que é o caso então? Perguntei. Todos sabem todas as coisas, disse ele, se realmente sabem ainda que uma única. Pelos deuses. Dionisodoro, disse eu, é evidente para mim a partir deste momento que falais a sério, e foi com dificuldade que vos exortei a falar a sério. Vos dois, realmente, sabeis todas as coisas? Por exemplo, a arte da carpintaria e a da sapataria. Perfeitamente, respondeu. Também de cozer sapatos sóis capazes? E também, por Zeus. De solar, disse ele. Será que também sabeis coisas deste tipo? Quantos são os astros e quantos os grãos de areia? Perfeitamente, disse ele. Achas então que nós não concordaríamos com isso? Ictezipo, tomando a palavra. Por Zeus, Dionisodoro. Apresentaí-me-vos dois uma prova dessas coisas tal que com ela saberei que dizeis a verdade. O que devo demonstrar? Perguntou. Sabes tu quantos dentes tem eu te demo, e eu te demo quantos tens tu? Não te basta, disse ele, ouvir que sabemos todas as coisas. De maneira alguma, mas só mais isso dizei-nos, e mostraí que falais a verdade. E se, disserdes quantos dentes tem cada um de vós, e, quando tivermos contado, vos revelardes como sabendo, a partir desse momento acreditaremos em vós, também no referente às outras coisas. Acreditando então estarem sendo objeto de zombaria, não se dispuseram a isso, mas, interrogados por Ctesipo, a cada questão, uma ou uma, concordaram em responder que sabiam todas as coisas. Com efeito, Ctesipo, totalmente sem rebuços, não houve nada que não acabasse perguntando se eles não sabiam, mesmo as coisas mais inconvenientes. Ambos, porém, da maneira mais corajosa possível, iam ao encontro das crianças. questões, concordando que sabiam, de maneira que eu próprio também, de minha parte, Críton, acabei sendo forçado pela incredulidade a perguntar se Dionisodoro sabia também dançar. E ele disse, perfeitamente. Mas, disse eu, não com certeza saltar de cabeça por cima das facas, e gerar sobre uma roda, na tua idade? Não estás a um ponto tão avançado no saber. Não há nada que não saiba, respondeu ele. Mas, insistiu eu, é só agora que sabeis todas as coisas, ou também as soubestes sempre. Também sempre. Também quando ereis crianças, e assim que nascestes, sabias todas as coisas. Ambos disseram que sim, ao mesmo tempo. A nós, realmente, a coisa parecia ser inacreditável. Mas, disse eu te demo. Não acreditas, Sócrates? E, exceto que eu creio que é provável que vos sejais sábios. Mas, disse ele, se consentires em responder-me, eu mostrarei também tu concordando com essas coisas admiráveis. Mas, seguramente, disse eu, com maior prazer serei convencido disso. Se, com, efeito, passa-me despercebido que sou sábio, mas tu me mostrares que sei todas as coisas, e desde sempre, com que maior achado que esse poderia deparar em toda a minha vida? Responde, pois, pediu ele. Pergunta, que responderei. Então, Sócrates, és alguém que sabe alguma coisa, ou não? Sim, sou. Aquilo por meio do que és alguém que sabe, é por meio disso também que sabes, ou é por meio de outra coisa? É por meio disso que sou alguém que sabe. Pois creio que falas da alma. Ou não é disso, que falas? Não te envergonhas, Sócrates. Disse ele. Questionado, em resposta questionas. Está bem, disse eu. Mas como devo agir? Pois farei assim como ordenares. Quando não souber o que perguntas, ordenas-me que responda assim mesmo, sem fazer outra pergunta? Sim, pois compreendes, sem dúvida, alguma coisa do que digo? Sim, compreendo. Responde então aquilo que compreendes. Como então? Perguntei eu. Se tu me fizeres uma pergunta tendo em mente uma coisa, mas eu compreender de outra maneira, e responder em seguida a isso que compreendi, é satisfatório para ti se eu não responder nada relacionado à questão. Para mim, sim, disse ele. Não entretanto para ti, segundo creio. Então, por Zeus. Exclamei eu, não responderei antes de me esclarecer. Não responderás, disse ele, o tempo todo, aquilo que compreenderes, porque ficas aí continuamente a dizer tolices e estás mais velho do que deverias. E eu me dei conta de que ele estava irritado comigo, que fazia distinções nas coisas que ele dizia, quando ele queria, dispondo palavras ao meu redor como armadilhas, dar-me caça. Lembrei-me então de como, que esse também se irrita comigo a cada vez que eu não atendo a ele, e, em seguida, ocupa-se menos de mim, por ser eu estúpido, pensa. Uma vez, pois que era a minha intenção também a ele frequentar, acreditei que deveria atendê-lo, de medo que, julgando-me ele desajeitado, não me aceitasse como discípulo. Disse então. Mas, eu te demo, se bem te parece fazer assim, assim deve fazer-se. Pois tu, penso, em, todo caso, sabes discutir melhor e que eu, que tenho a esse respeito a habilidade de um homem comum. Pergunta então outra vez, desde o começo. Responde então de novo, disse ele, se sabes as coisas que sabes por meio de algo, ou não. Sim, disse eu, por meio da alma. E no outra vez que responde para além das coisas que são perguntadas. Pois eu não, pergunto por meio de que conheces, mas se conheces por meio de algo. De novo, disse eu, respondi mais do que devido por falta de instrução. Desculpa-me. Responderei, pois, agora, simplesmente, que é por meio de algo que sei as coisas que sei. Por meio dessa mesma coisa sempre, disse ele, ou há ocasiões em que por meio disso e ocasiões em que por meio de outra coisa. Sempre, quando sei, é por meio disso. De novo, não vais parar de fazer discursos paralelos? Mas é para que esse sempre aí não nos faça, de alguma forma, tropeçar. Não a nós, em todo caso, a ti, se tanto. Mas responde, é sempre por meio disso que sabes. Sempre, disse eu, já que é preciso tirar o quando. Então, sempre por meio disso sabes, não é. Mas sempre sabendo, sabes algumas coisas por meio disso, outras coisas por meio de outra coisa, ou bem todas as coisas por meio disso. É por meio disso, respondi, que sei absolutamente todas as coisas, pelo menos as que sei, hein Luaí? Lá vem a mesma fala paralela. Mas retiro, disse eu, ou pelo menos as que sei. Mas não retires uma só coisa, disse ele, pois não estou pedindo-te absolutamente. Mas responde-me, poderias saber absolutamente todas as coisas, se não soubesses todas as coisas? Seria um prodígio, com efeito. E ele disse, acrescenta então, a partir de agora, o que quiseres. Pois estás concordando que sabes todas as coisas. Parece, disse eu, já que precisamente não tem nenhum poder as palavras as coisas que eu sei, mas tem poder sei todas as coisas. E também concordaste, não é? Que sempre sabes por meio daquilo com que sabes, quer acrescentando quando saibas, quer como queiras. Concordaste pois que sabes sempre e todas as coisas ao mesmo tempo. É evidente então o que, também sendo criança, sabias, e também quando nasceste e quando foste engendrado. Também antes de nasceres, antes de céu e a terra nascerem, sabias todas as coisas, se realmente sempre sabes. E, por Zeus, tu saberás sempre, e todas as coisas, se eu o desejar. Mas, que o desejes, ó honorabilíssimo eu te demo. Se é que realmente dizes a verdade. Mas não acredito muito que seja suficiente, se não se associar a teu desejo teu irmão aqui, Dionisodoro. Mas dessa maneira talvez possas. Dizem-me pois, em relação a tudo o mais, com efeito, não tenho como contestar contra vós, homens tão prodigiosos em sabedoria, que não sei todas as coisas, uma vez que justamente vos o afirmais. Mas como afirmar que sei, eu te demo, pois estáis que, os homens bons são injustos. Vamos lá, dize, isso eu sei, ou não sei? Sabes, certamente, disse ele. O quê? Que não são injustos os bons. Perfeitamente, disse eu, há muito tempo que sei isso. Mas não é isso que estou perguntando. Mas sim onde aprendi isso, que são injustos os bons. Em parte nenhuma, respondeu Dionisodoro. Logo, disse eu, não sei isso, eu. Estás arruinando o argumento, disse eu te demo a Dionisodoro, e esse que aí está aparecerá como não sabendo. E como sendo ao mesmo tempo, alguém que sabe e alguém que não sabe. E Dionisodoro enrubeceu. Mas tu, insisti, que queres dizer, eu te demo. Não te parece que fala corretamente teu irmão, esse que sabe tudo? Eu sou, pois, irmão de eu te demo. Perguntou Dionisodoro, rapidamente tomando a palavra. E disse eu. Dá licença, ó bom, até que eu te demo me ensine. Como sei que os homens bons são injustos, e não fiques com inveja de mim por causa do aprendizado. Estás fugindo, Sócrates, disse Dionisodoro, e não consentes em responder. Naturalmente, disse eu. Pois sou inferior a cada um de vós, de modo que longe de mim não fugir dos dois juntos. Pois, penso, sou muito mais fraco que Heracles, que não foi capaz de lutar ao mesmo tempo contra a Hidra, que era uma sofista, e que graças a essa sabedoria fazia brotar, se alguém cortasse a cabeça de um argumento, muitas outras em lugar dessa, e contra certo caranguejo, outro sofista chegado do mar, recentemente desembarcado, parece-me. Já que este, a sua esquerda, atormentava-o, a falar a morder, ele pediu socorro a Yolau, seu sobrinho, que o socorreu apropriadamente. O meu Yolau, porém, se viesse, tornaria tudo pior. Responde pois, disse Dionisodoro, quando tiveres terminado essa cantilena. Yolau, era sobrinho de Heracles mais que teu? Bem, Dionisodoro, a melhor coisa para mim é responder-te. Pois, temo, não vais parar de fazer perguntas, estou quase certo disso, com má vontade comigo e criando obstáculos, a fim de que eu te demo não me ensine aquela sua coisa sábia. Responde pois, disse ele. Responde então, que Yolau era sobrinho de Heracles, meu, porém, segundo me parece, de maneira alguma. Com efeito, seu pai não era Patrocles, meu irmão, mas alguém de nome parecido, Ificles, irmão de Heracles. Mas Patrocles, disse ele, é teu irmão. Perfeitamente, respondi, ao menos por parte de mãe, não porém por parte de pai. Logo, é teu irmão e não é teu irmão. Não pelo menos por parte de pai, ou melhor entre os homens, disse eu, pois o pai dele é Credemo e o meu, Sofronisco. Mas era pai Sofronisco, e também Credemo. Perfeitamente, disse eu, um era meu, o outro, dele. Então, Credemo era outro que pai? Outro que o meu, pelo menos. Então era pai, sendo outro que pai? Será que tu és o mesmo que a pedra? Temo, de minha parte, disse eu, que serei revelado por ti como o mesmo. Contudo, não me parece que seja. Então, és outro que a pedra, não é? Perguntou ele. Outro, certamente. Então, não é o caso que, sendo outro que pedra, não és pedra, e que, sendo outro que ouro, não és ouro? Assim é. Então, tampouco Credemo, disse ele, sendo outro que pai, é pai. Parece, disse eu, não ser pai. Se pois, com certeza, disse eu te demo, tomando a palavra, queredemo é pai, Sofronisco, por sua vez, sendo outro que pai, não é pai, de sorte que tu, Sócrates, não tiveste um pai. Ictezipo, recolhendo a palavra. Mas o vosso pai, por seu lado, não é afetado da mesma maneira. É ele outro que o meu pai? Longe disso, disse eu te demo. E, sim, o mesmo. Perguntou Ctizipo. O mesmo, certamente. Eu não desejaria. Mas, eu te demo, ele é só meu pai, ou também dos outros homens? Também dos outros, disse eu te demo. Ou acreditas que o mesmo homem, sendo pai, não é pai? Eu acreditava, certamente, disse Ctizipo. Como, pois? Como, sendo ouro, não ser ouro? Ou, sendo homem, não ser homem? Ora, eu te demo, talvez, como se diz, não juntes fio com fio. Pois algo terrível dizes, se teu pai é pai de todos. Mas é, assegurou ele. De todos os homens, perguntou Ctizipo, ou também dos cavalos e de todos os outros animais? De todos, disse ele. Será que é também mãe de todos, tua mãe? Sim, também. Logo, atirou Ctizipo, também dos ouriços do mar, tua mãe é mãe. E também a tua, disse eu te demo. E tu, por conseguinte, és irmão dos cadoses, bem como dos canezinhos e dos leitonezinhos. E tu também, vou ver o eu te demo. Logo, ainda por cima, tens por pai um cão. E tu também, respondeu ele. E bem depressa concordarás com essas coisas, Ctizipo, disse Dionisodoro, desde que me respondas. Diz-me, pois, tens um cão? E um bem mal, respondeu Ctizipo. De qualquer forma, ele tem cachorrinhos. Sim, disse ele, e outros tais como ele, e muito. Então o pai deles é esse cão, não é? Em verdade, eu, em pessoa, vi-o cobrindo a cadela. E então? O cão não é teu? Perfeitamente, disse ele. Então, não é. Sendo pai, é teu, de modo que venha ser teu pai, o cão, e tu, irmão dos canezinhos. E, de novo, Dionisodoro, rapidamente retomando a palavra, para que Ctizipo não falasse algo antes. E ainda, responde-me uma coisinha. Bates nesse teu cão? E Ctizipo, sorrindo. Sim, pelos deuses. Pois que não posso bater em ti. Então é em teu próprio pai que bates. Seguramente, disse Ctizipo, com mais justiça bateria em vosso pai. Que será que estava pensando para engendrar filhos tão sábios? Mas, certamente, creio, eu te demo, muitos bens extraiu dessa vossa sabedoria o pai que é vosso e dos canezinhos. Mas, Ctizipo, ele não precisa de muitos bens, absolutamente, nem ele nem tu. Nem tu mesmo, eu te demo. Perguntou ele. Nem nenhum outro homem. Pois diz-me, Ctizipo, se pensa ser um bem, ou se não te parece ser um bem, para alguém que está doente, tomar um remédio, quando precisar, ou, quando for para a guerra, ir com armas, antes que desarmado. A mim, sim, parece. Entretanto, creio que tu vais dizer uma de tuas finuras. Tu saberás da melhor forma possível. Mas responde. Uma vez pois que concordas que é bom para um homem tomar remédio, quando precisar, não é verdade que, desse bem, é preciso que ele tome o mais possível e, nesse caso, ele ficará bem se se triturar e fizer para ele uma infusão de uma carrada de elégoro. E disse Ctizipo. Decididamente sim, eu te demo, se pelo menos quem estiver tomando for do tamanho da estátua que está em Delfos. E não é verdade que também na guerra, disse eu te demo, uma vez que é bom ter armas, é preciso ter o mais possível de lanças e escudos, uma vez precisamente que é um bem. Claro, sem dúvida, respondeu Ctizipo. Mas tu não crês isso, eu te demo, mas sim que bom é ter uma só lança e um só escudo. Creio, sim. Também gere um ibrereu armarias dessa forma. Eu porém acreditava-te mais hábil, sendo, como és, um professor de luta armada, assim como este teu companheiro aqui. E eu te demo calou-se. Mas Dionisodoro, em implícita alusão às respostas dadas por Ctizipo anteriormente, perguntou. Então é verdade que também o ouro, disse ele, te parece ser bom possuir? Claro, disse Ctizipo, e muito dele. E então? As coisas boas, não te parece que é preciso ter sempre em toda parte? Decididamente, disse ele. Também o ouro, concordas que é uma coisa boa? Sim, claro, já concordei. Então, é preciso tê-lo sempre em toda parte o mais possível sobre si mesmo. E seria felicíssimo quem tivesse três talentos de ouro no ventre, um talento no crânio e um estater de ouro em cada olho. Realmente, eu te demo, disse Ctizipo, dizem que, entre os citas, os homens mais felizes e melhores, são os que têm muito ouro nos crânios, nos seus próprios crânios, seus da maneira como tu ainda agora disseste que o cão é meu pai. E, o que é mais admirável ainda, que eles também bebem em seus próprios crânios ornados de ouro, e os contemplam por dentro, tendo nas mãos o alto de sua própria cabeça. E eles veem, disse eu te demo, tanto os citas quanto os outros homens, as coisas as quais é possível ver e as coisas que podem ser vistas barra as coisas que podem ver, ou aquelas as quais não é possível? Aquelas as quais é possível ver que podem ser vistas, certamente. Tu também, então, disse ele, vês essas coisas? Também eu. Vês, pois, nossas mantas? Sim. Então é possível a elas ver, é possível vê-las barra é possível elas verem. Maravilhosamente, disse Ctizipo. O que é possível a elas ver? Nada. Mas tu talvez não as creis ver, não creis que elas verem, tão candiduais. Mas parece-me, eu te demo, que tu, sem estares dormindo, caíste no sono e, se é possível, falando, nada falar e não falar nada que conte, também isso estás fazendo. Não é pois possível, disse Dionisodoro, estando em silêncio estar falando. De maneira alguma, respondeu Ctizipo. Tampouco então estando a falar estar em silêncio. Ainda a menos, disse ele. Quando então disseres pedras, madeira, ferro, não falas coisas silentes. Não, pelo menos se passo ao lado das forjas, pois, ao contrário, dizem que o ferro lança a voz e grita muitíssimo, se alguém o toca. De modo que, em tua sabedoria, não te deste conta de que nada falaste, não disseste nada que conte. Mas demonstra-me ainda outra coisa, que, por sua vez, é possível estando a falar estar em silêncio. E parecia-me que Ctizipo esmerava-se na competição verbal, por causa de seu bem amado. Quando silências, disse eu te demo, não silências todas as coisas. Sim, disse ele. Então, também silências as coisas que estão falando, se realmente elas são parte de todas as coisas absolutamente. Como assim? Perguntou Ctizipo. As coisas todas não estão silentes. Não, com certeza, disse eu te demo. Mas então, o melhor dos homens, as coisas todas estão falando. Sim, todas as que estão falando, certamente. Mas, disse Ctizipo, não é isso que estou perguntando, mas sim se todas estão silentes ou se todas estão falando. Nenhuma das duas coisas e ambas ao mesmo tempo, disse Dionisodoro, agarrando a palavra. Pois bem sei que com essa resposta não saberás o que fazer. Ctizipo, como mulher habitual, rindo a grandes gargalhadas, disse. Oh, eu te demo, teu irmão tomou a questão em dois sentidos e está perdido e derrotado. E Clíneas, todo encantado, pôs-se a rir, de modo que Ctizipo tornou-se mais que dez vezes maior. E Ctizipo, parece-me, malandro como é, deles mesmos tinha subrepticiamente captado essas coisas. Pois não é de outros homens de agora tal saber. E eu perguntei. Por que ris, Clíneas, de coisas tão sérias e belas? Tu, pois, Sócrates, já viste alguma vez uma bela coisa? Disse Dionisodoro. Sim, já, muitas até, Dionisodoro. Que são outras que o belo, disse ele, ou as mesmas que o belo. E eu fiquei todo enrascado em aporia, e acreditava estar sofrendo a justa pena por ter aberto a boca. Disse, entretanto, que eram outras que o belo ele mesmo, mas que está presente em cada uma delas uma certa beleza. Se então, disse ele, vier a estar em minha presença um boi, és boi, e porque agora estou em tua presença, és Dionisodoro. Poupa-me disso, disse eu. Mas, de que maneira uma coisa, por estar em presença de outra, poderia ser outra? Estais em aporia com isso? Perguntei eu. E já tratava de imitar a sabedoria dos dois homens, desejando-a como desejava. Como então não vou ficar em aporia, disse ele, tanto eu quanto todos os outros homens, com aquilo que não é. Que queres dizer, Dionisodoro? Inquiri. O belo não é belo, e o feio, feio. Se assim me parecer, disse ele. E parece-te, não é. Perfeitamente, respondeu ele. E não é verdade que também o mesmo é o mesmo, e o outro, outro. Pois, com certeza, o outro não é o mesmo, mas eu, de minha parte, não poderia acreditar que nem mesmo uma criança ficaria em aporia com isso, que o outro é outro. Mas, Dionisodoro, isso, deixaste de lado deliberadamente, pois, quanto ao resto, pareceis-me, vos dois, como os artesãos, que, em cada arte, realizam o trabalho que lhes é apropriado, e vós, é a discussão que me pareceis realizar de maneira admirável. Sabes, então, disse ele, o que é apropriado a cada um dos artesãos? Primeiro, ah, quem é apropriado forjar? Sabes? Sei, sim. Ao ferreiro. E modelar a argila. Ao ceramista. E degolar, esfolar e, depois de picar a carne, cozer e assar os pedacinos. Ao cozinheiro, respondi. E, disse ele, se alguém fizer o que é apropriado, agirá corretamente, não é? Claro. É apropriado, pois, segundo afirmas, o cozinheiro picar e esfolar. Concordaste com isso, ou não? Concordei, disse eu, mas perdoa-me. Evidentemente, então, disse ele, se alguém, depois de degolar e picar, cozer e assar, o cozinheiro fará o que é apropriado, e se ao ferreiro alguém forjar, e ao ceramista modelar, também esse fará o que é apropriado. O Posidon. Disse eu, colocas o remate na sabedoria. Será que um dia ela virá estar junto a mim, de modo a tornar-se minha, particularmente? Reconhecê-la a Ias, Sócrates, se ela se tornasse minha particularmente? Se tu, em todo caso, consentires, disse eu, é evidente que sim. Pois bem, disse ele. As coisas que são tuas, creis conhecê-las? Se não disseres outra coisa. Pois é preciso começar de ti e acabar com eu te demo que aqui está. Então, creis ser em tuas as coisas que governes e das quais te seja possível dispor como queiras. Por exemplo, um boi e um carneiro, acreditárias que são tuas e essas coisas que te fosse possível vender, dar e sacrificar aquele dos deuses que quisesses? E que aquelas que não fossem assim não seriam tuas? E eu, pois sabia que das questões deles emergiria alguma finura, e ao mesmo tempo querendo ouvir o mais rapidamente possível, disse. Perfeitamente, é assim. Somente coisas tais são minhas. Pois bem. Animais, não é como chamas as coisas que têm uma alma. Sim, disse eu. Concordas então que, entre os animais, somente são teus aqueles sobre os quais tiveres a liberdade de fazer tudo isso que agora mesmo mencionei? Concordo. E ele, fingidamente, detendo-se muito, como que examinando alguma coisa importante. Diz-me, Sócrates, tens um Zeus pátrio. E eu, suspeitando que o argumento ia chegar lá onde terminou, ia escapando por uma guinada sem saída, e já me enrolava como preso numa rede. Não teno, Dionisodoro, disse eu. Um homem desgraçado, portanto, és tu, e nem sequer ateniense, alguém que não tem deuses pátrios, nem rituais sagrados nem nada de belo e de bom. Com licença, Dionisodoro, disse eu, poupa-me dessas infâmias, e não me ensines de maneira rude. Pois eu tenho altares e rituais sagrados, domésticos e pátrios, e todas as outras coisas desse tipo que têm os outros atenienses. Então, os outros atenienses não têm Zeus pátrio? Não, disse eu, esse cognome não é dado por nenhum dos jônios, nem aqueles que partiram desta cidade como colonizadores, nem por nós próprios. Mas é Apolo que é pátrio, por causa do nascimento de Ião. Zeus, porém, por nós não é chamado pátrio, mas deus do recinto doméstico e da fratria, e Atena, deusa da fratria. Mas basta, disse Dionisodoro. Tu tens, pois, segundo parece, Apolo e também Zeus e Atena. Perfeitamente, disse eu. Então, estes seriam teus deuses, não é? Deuses ancestrais, respondi, e mestres. Em todo caso, são teus. Ou não concordaste que eles são teus? Concordei, disse. Pois, se não, que será de mim? Então, também são animais esses deuses? Pois concordaste que todas as coisas que têm alma são animais. Ou esses deuses não têm alma? Tem, disse eu. Então, também são animais. São animais. E, entre os animais, disse ele, concordaste serem teus todos aqueles que te for possível dar, vender e sacrificar ao Deus que queiras. Mas, concordei. Pois não me é possível uma retratação, eu te demo. Vamos lá, diz-me logo, disse ele. Já pois que concordas que são teus eus e todos os outros deuses, será que é possível para te vendi-los ou dá-los ou usá-los de qualquer outra maneira que queiras, como os outros animais? Mas eu, então, Críton, como perplexo por esse discurso, estava-lhe plantado, sem voz. Ctesipo, porém, indo a mim como para socorrer-me, disse. Bravo, Heracles, pelo belo discurso. E disse Dionisodoro. Heracles é bravo, ou bravo é Heracles. E disse Ctesipo. O Posidon. Que formidáveis argumentos. Desisto. São imbatíveis os dois homens. Nesse momento, entretanto, Críton, não houve ninguém entre os presentes que não se desmanchassem e elogios ao argumento e aos dois homens, e por pouco não morreram de tanto rir, bater palmas e rejubilar-se. Pois, no caso das coisas ditas anteriormente, a cada uma e a todas, somente faziam grande tumulto os admiradores de eu te demo. Nesse momento, porém, por pouco também as colunas do liceu não aplaudiram e se deleitaram com os dois homens. Eu mesmo, então me dispus de modo a concordar que jamais havia visto homens tão sábios, e, completamente subjugado pela sabedoria dos dois, pus-me a elogiá-los e tecer-lhes encômios, e disse. Ó bem-aventurados vos dois, pela natureza maravilhosa que tendes, vos que uma façanha tão grandiosa realizastes tão rapidamente e em tão pouco tempo. Certamente, eu te demo, e Dionisodoro, os vossos discursos têm muitas outras belezas. Mas, entre elas, o que é mais magnífico é que não vos importa absolutamente a maioria dos homens, mesmos notáveis e de elevada reputação, mas vos importam, sim, apenas os semelhantes a vós. Pois eu bem sei que, esses argumentos, pouquíssimos apreciariam, e homens semelhantes a vós, enquanto os outros os ignoram de tal modo que bem sei que se envergonhariam, antes, de refutar os outros com tais argumentos, que de serem eles mesmos refutados. E eis aqui, por outro lado, outra coisa popular e delicada nos vossos argumentos. Quando afirmais que nenhuma coisa é bela, ou boa, ou branca, ou qualquer outra coisa desse tipo, e que tampouco é absolutamente outra que outras, simplesmente, na realidade, costurais as bocas dos homens, como também afirmais. Mas, porque não somente as dos outros, mas pareceria que também as vossas próprias costurais, isso é muito gentil, e tira o que há de insuportável nos argumentos. Mas o que é mais importante é que essas coisas que fazeis são tais e com tal arte são por vos inventadas, que em muito pouco tempo qualquer homem poderia prendi-las. Pois essa coisa sábia, na vossa atividade, no que se refere a transmitir rapidamente, é bela, mas, no que se refere a falar diante dos homens, não é apropriada. Ao contrário, se me ouvirdes, cuidareis de não falar diante de muitas pessoas, para que não aconteça que, aprendendo elas por completo rapidamente, não vos sejam gratas. Mas, de preferência, falais somente um com o outro, se não, se todavia for diante de um outro, que seja somente com aquele que vos dê dinheiro. E essas mesmas coisas, se for das sábios, aconselhareis também aos vossos discípulos, que nunca falem com nenhum outro homem que não vos e eles próprios. Pois o que é raro, eu te demo, é precioso, enquanto a água é o que há de mais barato, embora sendo o que há de melhor, como disse Píndaro. Mas vamos lá, disse eu, acolhei como discípulos junto a vós, também a mim e a Clínias, que aqui está. Tendo trocado essas e ainda algumas outras breves palavras, Críton, partimos. Considera, então a ideia de frequentar comigo os dois homens, pois eles afirmam que são capazes de ensinar a quem estiver disposto a dar-lhes dinheiro e que não exclui nenhuma inclinação natural ou idade, o que sobretudo convém a te ouvir, que nem mesmo dedicar-se aos negócios impede absolutamente, seja quem for da facilmente aprender o saber deles. Críton, certamente, Sócrates, eu, de minha parte, sou alguém que gosta de ouvir e com prazer aprenderia alguma coisa. Temo entretanto também eu ser um daqueles que não se parecem com eu te demo, e sim daqueles justamente de quem falaste, dos que teriam mais prazer sendo refutados por tais argumentos, do que refutando com eles. Bem, parece ser ridículo advertir-te, contudo estou disposto a relatar-te o que eu vi. Dentro os que se afastaram de vós, fica sabendo que um deles veio a mim, enquanto eu passeava por ali, um homem que queria ser muito sábio, um desses hábeis no que se refere a discursos para os tribunais. Críton, disse ele, não estás absolutamente escutando esses sábios? Por Zeus. Não, respondi. Com efeito, não podia ouvir, embora estando perto, por causa da multidão. E, no entanto, disse ele, valia a pena ouvir. Por quê? Perguntei. Para que tivesses ouvido discutir aqueles e que são atualmente os mais sábios dentre os que praticam esse tipo de discursos. E eu disse. Que então te pareceram? Que outra coisa se não justamente coisas tais como pareceriam sempre, se se ouvem pessoas desse tipo dizendo tolices e dando-se a um trabalho sem valor sobre questões que nada valem? Assim pois falou ele, mais ou menos com essas palavras. E eu disse. No entanto, é uma coisa bem aprazível, a filosofia. Como aprazível, ó bem-aventurado. Disse ele. Antes, sim, coisa que nada vale. E, se lá agora estivesses, creio que muito estarias envergonhado de teu amigo, tanto era extravagante, prontificando-se-a por se a disposição de homens aos quais não importa absolutamente o que possam dizer, e que se apegam a cada palavra. E estes, como acabei de dizer-te, estão entre os melhores dos que existem atualmente. Mas o fato, Críton, é que a própria coisa e os homens que se ocupam dela são medíocres e inteiramente ridículos. Mas a mim, Sócrates, não me pareceu o correto desaprovar a coisa, a filosofia, nem ele, nem qualquer que a desaprove. Estar, entretanto, disposto a discutir com tais homens diante de muita gente, pareceu-me que ele estava correto em criticar. Sócrates, Críton, são admiráveis tais homens. De qualquer forma, eu ainda não sei o que vou dizer. De qual dos dois tipos era esse que se aproximou de que criticou a filosofia? Era, desses hábeis em sustentar um pleito nos tribunais, um oador, ou bem dos que introduzem esses nos tribunais, algum fazedor dos discursos com os quais os oradores sustentam um pleito? Críton, de maneira alguma, por Zeus, um oador. Nem creio que jamais tenha ele subido a um tribunal. Mas dizem que entende do assunto, por Zeus. E que é a bem compor hábeis discursos. Sócrates, agora entendo. Sobre estes também eu ia agora mesmo falar. Pois estes são, Críton, aqueles que Pródico chamava de fronteira entre um filósofo e um político, mas que creem ser os mais sábios de todos os homens e, além de ser, creem que também são assim considerados junto à maioria. De modo que, a fazer-lhes obstáculo para gozar de boa reputação junto a todos, não a outros senão os homens que se ocupam de filosofia. Acreditam então o que, se estabelecerem esses na reputação de parecerem não ser de valor nenhum, a partir desse momento, de maneira em conteste, junto a todos levaram a palma da vitória, no que concerna a sabedoria. Pois eles creem que são em verdade sapientíssimos. Mas, quando são apanhados em suas próprias discussões creem que é pelos discípulos de Outidemo que são cerceados. Todos sábios, porém, acreditam que são muito, naturalmente. É que acreditam a ter-se na medida justa a filosofia e na medida justa as coisas políticas, segundo um cálculo bem natural. Com efeito, acreditam participar de ambas o quanto é preciso e, estando fora dos perigos e das lutas, acreditam estar colhendo os frutos da sabedoria. Críton, e então, Sócrates, não te parecem estar dizendo uma coisa que faz sentido? Pois, não há como negar, a fala desses homens tem alguma plausibilidade. Sócrates, e efetivamente assim e, Críton, plausibilidade, antes que verdade. Pois não é fácil convencê-los de que os homens, e todas as outras coisas que são intermediárias entre duas coisas, quaisquer e que acontecem participar das duas, todas essas coisas, por um lado, se são compostas de um mal e de um bem, tornam-se melhores que um e piores que o outro. Mas, por outro lado, todas as que são compostas de dois bens que não são para o mesmo fim são piores que ambos, no que diz respeito àquilo em que seja útil cada um daqueles bens dos quais são compostas. E todas aquelas que, compostas de dois males que não são para o mesmo fim, se encontram no meio dos dois, são as únicas que são melhores que cada um desses, de uma parte dos quais participam. Ora, se a filosofia é um bem e também é atividade política, mas cada uma tem um objeto diferente, e se aqueles homens, participando de ambas as atividades, estão no meio delas, o que eles falam não tem valor, pois são inferiores a ambas. Mas se uma é um bem e outra é um mal, são melhores que uma, mas piores que a outra. E se ambas são males, é nesse caso que diriam algo de verdadeiro, de outra forma, absolutamente não. Acredito então que eles não concordariam nem que ambas as coisas são males, nem que uma é um mal e outra é um bem. Mas, na realidade, participando eles de ambas, são inferiores a cada uma delas em relação àquilo em que é política, assim como a filosofia, tem o seu valor. E estando, na verdade, em terceiro lugar, procuram ter a reputação de estarem primeiro. Ora, é necessário perdoar-lhes por esse desejo e não se irritar com eles, mas tomá-los como eles são. Pois é necessário apreciar todos os homens que dizem qualquer coisa que seja que tenha conexão com a razão, e que corajosamente se empenham com afinco, avançando até o fim de seu trabalho. Críton, seguramente, Sócrates, eu próprio, a respeito dos meus filhos, como sempre te digo, estou num impasse sobre o que fazer com eles. Um deles ainda é muito jovem e pequeno, mas Critóbulo já tem idade e precisa de alguém que lhe seja de proveito. Eu realmente, quando estou na tua companhia, disponho-me de tal maneira que me parece ser loucura ter tido, por causa de meus filhos, tal cuidado em relação a tantas outras coisas, tanto em relação ao casamento, para que fossem de uma mãe da mais nobre família, quanto em relação à fortuna, para que fossem o mais ricos possível, e no entanto descuidar de sua educação. Mas, quando, lanço os olhos sobre algum dos que declaram que educariam os homens, fico perplexo e me parece, a mim que examino, que cada um deles é totalmente absurdo, para dizer-te a verdade. De, modo que não sei como exortar o menino ao amor à sabedoria. Sócrates, caro Críton, não sabes que, em toda a ocupação, de uma parte são muitos os médiocres e os que não têm nenhum valor, de outras são poucos, ao contrário, os sérios e que têm valor? Pois a ginástica não te parece ser uma bela coisa, e também é a arte dos negócios, a retórica, a estratégia? Críton, a mim parece, sem dúvida. Sócrates, e então? Em cada uma dessas artes, não vês que a maioria, em relação a cada trabalho, é ridícula? Críton, sim, por Zeus, dizes bem a verdade Sócrates, e então? Por causa disso, rugirás de todas as ocupações e não as recomendarás a teu filho? Críton, não, não seria justo, Sócrates. Sócrates, não vás pois fazer o que não se deve, Críton. Antes, manda passear os que se ocupam de filosofia, quer sejam úteis, quer sejam maus, e, pondo à prova, muito bem e cuidadosamente, a coisa mesma, se te parecer que é ruim, desvia dela todos os homens, não somente teus filhos, mas, se te parecer que ela é tal como eu próprio creio que ela é, confiantemente persegue a exercita nela, segundo aquele ditado, a ti mesmo e também as crianças. As crianças, 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 as crianças. A CIDADE NO BRASIL